Olá pessoal, aqui é o José Rones do canal Sou da Roça Pessoal, vou aproveitar que esse cavalo está aqui hoje preso no pátio junto com as vacas Esse cavalo é aqui da fazenda do meu pai E olha só pessoal, como o meu canal é para mostrar coisas da roça e coisas diferentes aqui na roça Eu ainda não tinha mostrado esse cavalo em vídeos Bom, esse cavalo foi comprado há algum tempo atrás E olha só pessoal, ele é selado ali embaixo, olha só, próximo à clina Ele tem uma... olha só, parece com um camelo, olha só Ele é alto, lá atrás, próximo à anca E baixo ali, próximo à aquilina E eu mostrando aqui para vocês E peço a vocês aí que comentem aí, deixem comentários aí o que vocês acharam desse cavalo Cavalo diferente, olha só Essa selagem aí, né pessoal, aqui o pessoal fala que é um cavalo selado Que provavelmente foi alguém com peso elevado, montou nele quando ele ainda era novinho Apesar dele ser assim, com esse formato diferente É um cavalo de uma habilidade muito boa É um cavalo que tem uma marcha muito macia É um cavalo bom para estar viajando É um cavalo que mora aqui próximo, irmão do menino que trabalha aqui para a gente Ele anda muito nele, ele corre argolinha também com esse cavalo É um cavalo muito abridoso aí nas argolinhas, corridas de argolinha E olha só pessoal Que diferente Deixa aí nos comentários O que vocês acham que pode ter acontecido para esse cavalo estar assim O que vocês acham que pode ter acontecido Deixa aí nos comentários Com críticas, sugestões para os próximos vídeos Obrigado e fiquem todos com Deus O que vocês acham que pode ter acontecido 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 Obrigado.